Opa as minhas preces, peço que os ingressos me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser saber Não se sente paixão, não quiser sofrer Sem fazer planos do que há de hoje O meu coração pode enganar teu amor